Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação que saiu no Goal, Bahia demonstra interesse por Keno do Fluminense. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, clube comandado pelo Grupo City está disposto a fazer uma proposta pela contratação do atacante de 33 anos no mercado da bola. O Bahia demonstrou interesse na contratação de Keno do Fluminense, atacante no mercado da bola, como soube a Goal. O clube está disposto a fazer uma proposta pelo atacante de 33 anos na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que será entre os dias 3 de julho e 2 de agosto. Já foi feita uma consulta pelo Grupo City sobre a situação do atleta nas Laranjeiras. A ideia é pagar algo perto do que o Fluminense desembolsou pela aquisição do jogador. Ele foi comprado do Atlético Mineiro por cerca de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, isso dá 5,22 milhões de reais na cotação atual. Em dezembro do ano passado, o Fluminense adquiriu este jogador do Atlético Mineiro. Keno ainda não deu qualquer sinalização sobre uma eventual transferência, mas já foi informado sobre o interesse do Bahia. O atacante tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2025 e chegou ao clube a pedido do técnico Fernando Diniz. Na atual temporada, o atleta fez 23 partidas pelo tricolor carioca, somando 1.389 minutos em campo. No período, fez 3 gols e deu 5 assistências. O atacante se recuperou de problemas musculares na coxa e está à disposição de Fernando Diniz para enfrentar o Atlético Mineiro. O jogo nesta quarta-feira, dia 21, no Raulino de Oliveira, em volta redonda pelo Brasileirão. Está aí mais um jogador sendo sondado pelo Bahia. Keno, do Fluminense, está na mira do ex-quadrão de aço. E outra informação importante do Bahia. Olha só, jogador da base do Bahia estava na garupa de suspeito de trocar tiros com PM. Caso aconteceu no final de semana, motociclista foi baleado durante a ação da polícia. Um jogador de futebol da categoria de base do Esporte Clube Bahia se envolveu em uma ocorrência policial que terminou com a morte de um outro adolescente no último final de semana. O atleta do tricolor, que não teve o nome revelado, estava na garupa da moto de um adolescente suspeito de trocar tiros com a polícia militar em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Por meio de nota, a polícia militar afirma que equipes faziam rondas no bairro Jardim Cidade Nova quando encontraram os jovens em atitude suspeita que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Segundo a PM, houve troca de tiros e o adolescente que pilotava a moto foi baleado e morreu. De acordo com familiares, o rapaz que não teve o nome divulgado tinha 17 anos. A polícia informa ainda que o jogador que estava na garupa da moto foi levado para a 27ª Delegacia Territorial no bairro de Itinga, onde a ocorrência foi registrada. Por meio de nota, o Esporte Clube Bahia informou que o atleta voltava de carona de um aniversário da família quando se envolveu na abordagem policial que resultou na morte de um outro jovem. O time informou que presta apoio ao jogador e à família. O esquadrão já presta apoio ao garoto, que se encontra bem fisicamente, nas esferas jurídica e psicossocial, ao tempo em que lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade à família enlutada. Até as informações do Bahia aqui no canal, Erka Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Erka Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí 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 E aí